Não sei se tô na cara dela ou bato em você Nayara de Fátima Azevedo Moraes Ou simplesmente Nayara Azevedo É o nome da nossa entrevistada de hoje Uma paranaense que conquistou o Goiás e o Brasil inteiro Com uma música que ficou bem conhecida Solta um trechinho dos 50 reais Pois é, eu vim até a casa da Nayara Azevedo Pra poder conversar com ela, fofocar bastante Quer saber o que a gente conversou? Vem comigo Pois é gente, como eu disse Eu estou aqui na casa de Nayara Azevedo Que resolveu bater um papo com a gente E eu vou perguntar tudo Nayara? Pode perguntar Vai me responder tudo? Tudo, eu lembro que no dia do meu casamento Eu tava lá no dia da noite Minha bichinha tava lá sentada, eu fazendo a unha Ela me perguntando E conversando, perguntando e respondeu tudo Que dia bonito aquele, né? Foi o dia mais feliz da minha vida Foi o dia... Nossa, se eu pudesse eu casava todo dia Porque você tá trabalhando muito Vamos já começar... Depois a gente volta nessa parte do casamento Mas vamos falar desse trabalho Porque você tá trabalhando muito mesmo Fazendo muitos shows, agenda lotada Como que tá a sua vida Como que foi a sua vida em 2017? Em 2017 foi mais corrida que em 2016 Por incrível que pareça Em que sentido? Antes, por exemplo, eu tinha uma segunda e uma terça aqui em 2016 Onde eu ainda tinha um tempo pra ficar em casa Ou pra ir no escritório Ou pra dormir até mais tarde aqui em casa Pra ir no salão de beleza sossegada Agora não Já há dificuldade maior Por ter se passado um tempo Mídia televisiva As pessoas estarem conhecendo mais animais Então, 2017 já se tornou um ano mais difícil Pra mim poder andar tranquilamente Nos lugares, por exemplo, num shopping Já é complicado E eu sou grata a isso Eu busquei por isso Entenda que eu estou falando de uma forma de agradecimento Eu agradeço a Deus por isso Porque eu pedi Muito E eu sou assim Vira e mexe Eu dou uns perdidos Eles perguntam Onde você tava? Eu tô em casa Tô mentira Tô lá olhando a lojinha de bijuteria lá Entendeu? Tô puxando os preços Mais barato Sapatilho de 50 reais Olha aquela promoção Quando eu vejo Promoção? Eu chego e repito Sério? Nossa, eu fico louca Você pichincha? Eu gosto Pichincha? Sabe qual que é o meu sonho? Poder voltar a andar na 44 Ai Meu sonho é poder pisar lá, entendeu? Porque eu adorava aquele lugar Você ia lá comprar roupa pros shows? Que eu adoro Eu revirei todas aquelas lojas Você anda em tudo Olha Tudo E eu não posso mais fazer isso Esses dias Minha mãe e minha irmã Ela veio pra cá São do Paraná, né? E elas não conheciam Eu sempre falava dessa loja Dessa rua pra elas E eu Levei elas de carro pra lá Meu carro todo blindado Fechado Tudo preto Não dá pra ver nada dentro Na hora que eu tava passando pela rua Eu abri um tanto assim da janela Um pouquinho só E é muito estreitinho Porque eu abri um pouquinho assim Pra ver Pra não encostar o carro Num outro carro, né? Já veio um de longe Gente, aquela anel não era Acabou Fechou de jeito de volta do carro E pra eu sair de lá E claro que você tem que ter a consideração De cumprimentar as pessoas Que tiveram o carinho de apontar você Ai Mas tipo Foi complicado Foi embora Vamos fazer o seguinte Vamos colocar você disfarçado Vamos pra 44 Que eu adoro Vamos Vamos fazer essa matéria Vamos Tá combinado A assessora tá aqui Tá combinado Vamos colocar você disfarçada Eu só não posso abrir a boca Essa boca de lado É Não, mas não seja por isso A gente dá um jeito de Coloca um disfarce em você E vamos bater perna na 44 Vamos Fechou Combinado Fechado Gente, a gente vai fazer essa matéria Tá gravado Vai ao ar Vamos pra 44 disfarçadas Ótimo Combinado Adoro Você falou aí, Nayara Que quando você Tava começando Você ia pra lá Pra fazer compras Comprar roupas de shows E tudo mais Quando você tava lá no Paraná ainda Vamos voltar lá no Paraná Quando você começou Porque Você sonhava em ser cantora A gente já sabe Da sua história Que você tinha vontade Mas que não era aquela coisa Que você achava que seria possível Como você vivia com esse sonho Como que você tentou Como que você viu Que esse sonho Tinha possibilidade de acontecer Eu sempre acreditei Que havia possibilidade de acontecer Porque eu sempre acreditei em milagres Porque realmente é um milagre Tudo que aconteceu comigo O que tem acontecido O que vai acontecer Tem muitas novidades Incríveis pro ano de 2018 Já assim Programados Eu sempre acreditei Em milagre E eu acredito que Que a minha carreira É uma promessa De Deus Então Eu nunca imaginei O caminho que Deus usaria Pra me trazer até aqui Mas eu sei Que ele ia dar um jeito E foi Basicamente Foi uma música Que você fez Que lá no Paraná Ela estourou Vamos dizer assim Caiu no gosto das pessoas Mas que a internet Foi em 2012 2011 Pra 2012 Fiz uma brincadeira Com a música A resposta De uma música Que foi muito famosa Aqui no No Goiás Que é o Popularmente É o Pente Pra não falar besteira Que nós vamos passar Aqui no horário Onde as crianças estão assistindo É o Pente É o Pente Vocês lembram? E eu fiz a brincadeira Uma resposta com a música A música caiu No YouTube E viralizou Eu conheci o Rafael No aniversário De uma rádio Não, minto Conheci o Rafael No show do Cristiano Araújo Dia 18 de novembro de 2011 Nossa Eu tenho memória boa Tem? Demais Eu conheci ele E eu estava hospedada No hotel Que estava hospedada Toda a equipe Do Cristiano Araújo E o Rafael também E assaltaram o meu carro Abriram Na época Eu tinha um assaveiro Eles abriram Arrombaram a porta E tomaram Pegaram o meu som E o meu GPS E eu não sabia andar Dentro de Maringá Foi na cidade de Maringá Eu não sabia E ele vendo o meu desespero ali Eu falei assim Gente, me roubaram o meu carro Ele estava na recepção lá E eu perguntando Um jeito De eu conseguir sair Da cidade Por onde que eu fazia Para sair de lá E ele muito gentilmente Veio até mim E falou Olha Tudo bem Te apresentou E tal Eu falei Estou vendo A sua situação aí Se você quiser Eu posso puxar pelo GPS Aqui Tirar um print E envio Para o seu celular Assim Você seguia Me passou Eu peguei O mapinha E agradeci a ele E fui embora Nunca mais falei com ele Todas as rádios Sempre faziam churrasco Para agradecer Os artistas Um artista conversar Com o outro Aquela coisa Bacana Aquela resenha E ele estava Então a gente sentou Tudo numa mesa grande Todo mundo conversando E foi desenvolvendo Papo Aquela coisa Aí um dia Me deu um estado Eu falei Rafael Desesperada Precisando de alguém Para cuidar da minha carreira Eu vim na minha carreira Em declínio Eu falei Rafael Você não tem interesse Em vender meus shows Administrar minha carreira Até eu achar um empresário Investidor Aí ele pegou E falou assim Olha eu tenho Eu vejo um grande potencial Em você E foi aí que começou Nayara e Rafael E tudo que ele foi fazendo Para minha carreira Porque eu não tinha um real E ele também não Nós dois Eram dois quebrados Foi realmente por acreditar Foi por acreditar Se as pessoas perguntam Da onde que veio Surgir o Nayara e o Rafael Primeiro Surgiu a admiração Admiração Gratidão Carinho Eu admiro o trabalho dele Eu acho ele um homem de garra Uma pessoa que faz acontecer Uma pessoa destemida Ele não tem medo Ele peita e vai para cima mesmo Entendeu? Ele tem as... Eu me identifiquei com essa força dele Porque eu tenho essa força em mim Eu somei força Com uma pessoa Que é tão forte quanto eu Quem tomou a primeira iniciativa? Um dia Do nada Treino, mas mesmo Você não acredita A gente se beijou Depois com aquela coisa esquisita Tipo Oi? E aí? E agora? Como é que vai ser? E agora? Vou beijar de novo Não tô fazendo nada Vou beijar de novo E foi indo Beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca E foi dando certo Foi dando certo E um dia ele me pediu em casamento Isso é bom E como vocês resolveram vir para Goiânia? No balcão De uma padaria Bem daquelas podronas Mesmo comendo uma coxinha Sério? E aí ele falou Tipo assim Vamos casar? É Não Eu com a boca cheia de coxinha Pensa café da manhã nutritivo 8 horas da manhã Comendo Dali, ketchup e pimenta na coxinha Gordura escorrendo No canto da boca Né amiga Comendo Ele é para casa Você quer casar comigo? Eu Peraí Deixa eu engolir Oi? Na hora passou um filme na cabeça Casar? Não acredito Eu sempre sonhei Pensei comigo assim Sempre sonhei Com um homem de joelhos Com uma coxinha com um anel Era uma coxinha O Jean-Torio especial E eu ali Com um anel de brilhante Não Foi uma coxinha Que decepção Mas eu aceitei Mas a coxinha estava boa Mas a coxinha estava boa Que fosse um buquê de coxinha também Acha ótimo E aceitou na hora? Claro que eu aceitei Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Você teve lua de mel? Aquela lua de mel assim De você tirar Sei lá 15 dias Não tive dia da noiva Não tive lua de mel Não tive foi nada O que aconteceu? Eu cheguei de um dia Um dia antes do meu casamento De um show Meu vestido Nós decidimos casar em 18 dias Aí o povo perguntando Ah, tá grávida? Não, meu marido que é doido Foi lá e marcou Achou a data ótima Foi lá e marcou No cartão Chegou e me comunicou E aí eu pra estrada Falei assim Como que eu vou fazer Uma festa de casamento? Sendo que eu não tenho tempo De escolher nada Eu tô viajando amanhã A única coisa que eu escolhi Do meu casamento Foi o meu vestido E a minha tiara E eu escolhi as músicas Também do meu casamento Isso eu escolhi Na hora que começou a entrar Eu tava de longe Vendo por trás da minha cortina Na hora que eu ouvia as músicas Tocando Os padrinhos entrando Aquilo foi um desespero A vontade de chorar E o meu Deus do céu Eu vou casar mesmo Aí minha irmã tava lá atrás Ela veio me abraçar Gente, um sentimento tão louco A hora que você viu o Rafael lá Não Aí na hora que eu peguei No braço do meu pai Que começou a minha música De entrada Que era a minha música com ele É fotografia do Sherry Como é que é? Não sei, não fala inglês Muito bonita a música Muito bonita É inglês Não aprendi o cantar até hoje É inglês Na hora Que eu peguei no braço E eu apontei Naquele arco De flor Meu Deus Meu Deus Tu fica até engasgada Sonho realizado Foi a maior emoção Da minha vida Não tem como explicar Só quem já casou Ou que fala assim Ai, eu vou economizar dinheiro Pra comprar um apartamento Pra comprar os móveis da minha casa Gente, você tem a vida inteira Pra comprar a casa Uma vez só Casa Casa e faz tudo Dos seus sonhos Do jeito que você quiser Porque é uma lembrança Inesquecível Naária Agora Foi lindo Seu vestido de noiva Foi maravilhoso Você mesmo contou Que faltava ali Uns dois palmos Pra fechar E a gente sabe Voltava Eu tenho que te perguntar isso Porque a gente sabe Desde o início Desde aquela música Que você gravou Da Resposta Do Pente E tudo mais A Nayara Sempre foi Gordinha Ressanchuda Eu costumo falar Você foi forte E a culpa é da minha avó Da avó? Da minha avó Porque minha mãe Me dava comida em casa Sua avó enfiava Minha avó mineira E eu achava Criança gorda é linda Bonito, saúde É gordinha Isso que tem saúde Ela me dava Biotônico Funtura Ah Maria Credo Nem precisava Minha mãe me alimentava bem Chegava na casa Da minha avó Eu tomava café Na minha casa Minha avó me buscava No sítio Sítio Uma casa A parte da outra Me buscava Me dava Biotônico Aí me dava Sopa de bolacha Leite De vaca Bolacha Maisena Mas tocava Aí minha mãe Me buscava Pra almoçar Almoçava na casa Da minha mãe Minha avó me buscava De volta Me dava Amor de novo Minha mãe me buscava Pra tomar almoçada Na tarde Minha avó me buscava Me dava almoçada De novo Jesus Tudo Tudo era o dobro Minha filha Do dia pra noite Eu virei Uma balofinha mesmo Literalmente Não Meu apelido Era rola de poço Você sofreu muito Na infância Demais Eu apanhava Eu era a única criança gorda Da escola Olha que desgrama Só tinha eu de gorda Naquela boca Na escola Sofria apelidos Tudo Tinha apelidos Meu apelido era Bolinha Bola 8 Rolha de poço Baleia Tudo que tinha Essas coisas tudo aí Já fui me chamando Nem me afeta mais Até os 13 anos Eu fui gorda Bem gorda Aí com 13 anos De 13 pra 14 Eu virei mocinha Mestruei E aí eu dei Aquela espichada E fiz dieta Nas férias Nas férias escolares Eu emagreci Coisa de quase 10 quilos Assim Em 2, 3 meses Minha mãe fazia Tinha campinho de bola Na minha casa Eu corri no campinho Minha mãe fazia Eu comer salada E tal Eu emagreci pra caramba Metabolismo Um milhão por hora Que eu voltei Meu amor Voltei magra Com guarda roupa Renovado Toda gatinha Os moleque Que brigava comigo Que queria Que queria bater em mim Eles queria Na época Ficar É Queria ficar comigo Xingava eles tudo Aí eu judiava deles Que eles ficam apaixonadinhas em mim Aí você vingava Era vingança Vingança da Nayara Vingança da Nayara Fiquei bonitinha Depois em vez Você engordei Vira o laço Pois é Aí quando você começou Quando você começou Até quando você gravou Ali a resposta do pente Tem vídeo Eu engordei com 17 anos Você tava Né Eu fiquei Eu fui Tive um corpo muito bonito Mas você engordou porque você relaxou Você relaxou Não Eu fui Tive um corpo muito bonito Eu tinha um corpo muito bonito Dos meus 13 aos meus 17 Aí com 17 17 anos Eu tive Sistema rágico Né Então Eu Meu ciclo menstrual Eu menstruava um mês inteiro Três vezes um mês E vinha muito Medicamento E aí Anemia Né Então Eu procurei a ginecologista E ela falou pra mim Olha Nós estamos com risco aqui De ter que Remover o seu ovário direito E no ovário esquerdo também Tinha cisto Mas ainda tava mais Tranquilo pra tratar O meu ovário direito Ele tava quase perdido Ele tava do tamanho de uma laranja Né E aí a ginecologista me explicou A médica explicou Se ele torcer Vai causar uma hemorragia interna E de imediato a gente vai ter que fazer uma cirurgia e remover Só que eu com 17 anos Não tinha o direito De falar que eu Não queria ter filhos Né Até porque eu sou doente em criança Adoro criança E aí ela me deu a opção Olha Não é certeza que vai dar certo Talvez nós ainda tenhamos que apelar pra cirurgia Mas existe O tratamento com o corticoide Que foi Aonde você E aí eu entrei no corticoide E aí eu Fiquei Enorme Gigante Então quando eu fiquei daquele tamanho Eu perdi um pouco daquela autoestima De me preocupar com a minha alimentação E tudo mais Aí que eu lasquei comendo Eu tava gorda Eu tava com roupa de elástico Já tava do jeito Aí eu já comecei a comer lanche de madrugada Tomava cerveja Ah, nem aí com nada Comia chocolate Era 3 horas da manhã Eu tava fazendo macarrão alho e óleo Ah, Maria Eu tava fazendo costela Na panela de pressão Então Eu descambei mesmo Eu relaxei E uma vez gordo Você sofre A vida inteira Porque as nossas células Elas têm memória Qualquer coisa que eu como Engorde Eu ouço Eu vi Aquele efeito sanfona o tempo inteiro Então foi por isso que eu engordei Já tem uns 2 anos mais ou menos Que você tá mais firme Em dieta Essas coisas Foram em 30 quilos Foi Eu emagreci no Paraná E como eu emagreci muito Fica flaco Isso aqui pode Ficou aqui Ficou aqui É como é que você dá tchau pro público É assim Não tem jeito colega É mole mesmo Fazer o que? Emagrecer e ficou assim E aí Eu emagreci lá Fiz todo um trabalho bacana Tive uma nutricionista Tive uma nutricionista Que cuidou de mim Na época A Camila Garbuy Cuidou da minha alimentação Então não foi do nada Tipo assim Eu tive que me esforçar Eu tive que querer comer direito Eu tive que querer ficar uma hora na esteira Eu tive que querer fazer aula de pilates Eu tive que querer ficar lá duas horas Fazendo aqueles exercícios funcionais Eu tive que querer isso Eu tive que me esforçar pra isso Mas é muito importante passar essa mensagem Para as pessoas de casa Não pensa você Ai, vou fazer uma dieta louca Que vou emagrecer Eu tentei todas as dietas loucas da vida, meu amor Não adianta Você emagrece hoje Com a semana você tá gorda de novo Agora no fim do ano Você deu um presente pra gente Maravilhoso Inclusive foi gravado nessa sala aqui Que foi o clipe Foi a gravação da música Pegada que desgrama Eu confesso que eu tava louca pra chegar nessa parte Porque eu adoro de paixão essa música E eu juro pra você que quando eu vi Que você lançou essa música Que você gravou e lançou já com clipe Tudo mais, tudo pronto Eu falei, não, peraí Nayara quis fazer meu fim de ano Maravilhoso Como assim, como que foi? Como que surgiu a pegada que desgrama E como que foi gravar aqui na sala da sua casa? Olha que coisa de louca Eu falo assim Existem caminhos que são desconhecidos por nós Porque as coisas acontecem Rafael ouviu a música Ficou doido na música Amou a música Ficou doido na gravação Eu ouvi também, adorei A gente produziu a música E aí a gente ia gravar um clipe Daqueles de tirar o fôlego Sabe, fazendo Que super produção Só que Todas as empresas de vídeo Por ser final de ano e tudo mais O pessoal já começa Não tem tempo Não tem data Pra montar o roteiro Fazer a locação De tudo Aí Vamos falar assim Se tiver que ser a música Ela vai acontecer de qualquer forma que você gravar Só que ainda a gente tinha planejado o que? Nós íamos gravar no heliponto No alto de um prédio Ao pôr do sol Ia ser uma imagem incrível Ia ficar lindo Só que na hora do clipe São Pedro Mandou raios Chuva Ventaval Furacão Tsunami E veio tudo pra Goiânia Olha Aí teve que desmontar as pressas lá E falou assim E aí Agora a gente vai gravar onde? Aí meu marido Não se importa Com a bagunça De fazer bagunça em casa Não Chegou Eu só vim encostando Caminhão aqui Empresa de decoração Foi encostando aí na frente E eu falei Que isso É festa e não me contou? Não, não Vamos gravar o clipe aqui na sala Eu falei Que? Na minha sala? Vou fazer uma imagem dessa sala Pra mostrar pra vocês Na minha sala não Na sua sala sim Pegou e tirou tudo Montou meus trenheiros Falar Minha cristaleira Falei Meu Deus do céu Se quebra meus cristais Vou te matar Tirou tudo daqui Montou aquele cenário Ficou super bacana Ficou Eu nunca tinha pensado Em botar uma banda Aqui na minha sala Vou montar E assim É um cenário Que eu confesso Se você não tivesse contado Que era aqui na sua sala Nós não saberíamos Que era na sua sala Foi toda a ideia De minha maré Por isso que eu falo Que eu admiro ele O cara é genial E aí Gravamos aqui Terminamos de gravar o clipe Duas horas da manhã Começamos que era meia noite Duas horas já tinha terminado No outro dia Oito horas da manhã O clipe já estava pronto Não quero mais Tô vendo que a gente Não tá dando certo Falar demais E ele joga na cara Que eu nunca presto Pra homenagear seus fãs A gente viu aí Alguns trechos do clipe Que a gente colocou pra vocês Mas pelo menos o refrão aqui Só na garganta Pros seus fãs Bora Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama E ano que vem, 2018 Tem mais música nova Estilo essa do pegada que desgrama Vamos gravar DVD Ai, tem 2018 Tem DVD Tem, olha Todo ano a gente lança Eu acredito que da metade do ano Pro final A gente grave outro Vai ser a noite Não decidimos ainda Mas vai ser um DVD grande Então quando você decidir Você por favor avisa a gente Que eu faço questão de contar Conto pra vocês lá na 44 Ó, e tá marcado Camila, já a gente colocou na agenda Tá marcado A gente vai disfarçada Pra 44 Porque Nayara quer matar a saudade Meu amor, com mil reais Na minha carteira Eu volto da 44 Pelo menos umas cinco sacolas Dez tamanho Tamanho do saco do Papai Noel Arrastado assim Nayara tá marcado comigo, viu Nayara, eu queria agradecer Como você mesma disse O seu dia de folga Você ter cedido o seu espaço Pra conversar com a gente Espero que você tenha gostado Eu tenho certeza Que o público aí Da Hora da Venenosa Amou essa conversa Conheceram a Nayara Como ela é de verdade Falando aí Algumas palavras Que a gente não pode pôr no ar Depois da Marupi Põe um pio aí Que dá tudo resolvido Muito obrigada Leitura labial, gente Vocês vão entender Muito sucesso Nessa carreira Que 2018 Seja um ano Tão maravilhoso Quanto for o 2016 O 2017 E a gente vai Tenho certeza Que os próximos E próximos anos Serão maravilhosos Amém Amém Obrigada, gente Espero que vocês tenham gostado Beijo Beijo Eu tô com Nayara Azevedo Avisa que eu cheguei E a gente vive Apenas uma vez Então se arrisca Beija, acerta Erra Amor não é com estrela Na testa Abo